Olá Renato, olá a todos que nos acompanham através do Agroem Foco TV Digital. A gente já vem acompanhando a irregularidade da chuva sobre a maior parte das áreas produtoras no centro-sul do Brasil. Já choveu muito em áreas do sudeste no início do ano por conta daquele corredor de umidade, já choveu muito na região norte, mas o que tem chamado a atenção é a falta de chuva regular, bem distribuída, com acumulados mais expressivos na região sul do Brasil, e aí sim tem provocado preocupações nos produtores, pensando na safra de soja e de milho também. O que a gente espera para esses próximos dias? Tem previsão de chuva no centro-sul, mas como a gente olha aqui no mapa, uma chuva ainda mal distribuída. Em algumas áreas chove mais, em outras chove menos, esse é o cenário dessa próxima semana. Principalmente aqui, olha só, quando a gente olha sul-sudeste, teremos aí o avanço de uma nova frente fria que deve provocar chuva com acumulados significativos, na casa de 40 até 50 milímetros aqui, entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mais uma chuva mal organizada, mal distribuída. Maiores volumes que devem ficar concentrados de novo no centro-sul mineiro, tem mais previsão de chuva para as áreas produtoras de café em especial, mas boa parte aqui da região sul ainda com essa chuva mais irregular, ou seja, segue a preocupação para os produtores de soja e de milho. Tem previsão de chuva, mas não o suficiente para reverter o déficit hídrico. Mato Grosso do Sul, mais preocupante aí do cenário para esses próximos dias, porque tem previsão de pouca chuva abaixo dos acumulados. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, aí sim, né, reta final de janeiro até o início de fevereiro, mais chuva concentrada sobre o Brasil central. Aí sim a expectativa é que essa chuva seja mais organizada, seja mais volumosa, uma chuva mais importante aqui, especialmente entre Paraná e Mato Grosso do Sul, dois estados, né, importantes áreas produtoras que precisam dessa chuva agora. Então tem previsão de chuva a volumes expressivos aí na casa de 70 até 90 milímetros. Quanto mais vermelho o meu mapa aqui, maior é o volume de chuva previsto. Muita chuva prevista, então, entre Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, ainda ali no sul de Minas e boa parte aqui também, né, Mato Grosso, Goiás, áreas produtoras do Mato Piba e ainda na região norte com essa chuva mais expressiva prevista entre a reta final do mês de janeiro até o início de fevereiro, que é a previsão até dia 2 de fevereiro. Então essa chuva ganhando força, ao que tudo indica, na reta final de janeiro. Agora, Rio Grande do Sul, ainda com chuva irregular, ainda baixos volumes. Tem previsão de chuva? Tem, mas ainda com baixos volumes, insuficientes para reverter o déficit hídrico. Então os produtores seguem aí na preocupação com a safra de verão. Agora, quando a gente dá uma olhadinha na temperatura, né, a temperatura chamou muito a atenção nesse início de ano por conta da chegada de uma onda de calor que provocou recordes de temperaturas, não só no Brasil, como também na Argentina, Uruguai, muitos recordes de temperaturas, mas esse calorão todo chegou principalmente na região sul do Brasil e vai continuar. Mas olha só, o meu mapa inteiro aqui está bem vermelho, ou seja, temperaturas máximas, né, as temperaturas da tarde bastante elevadas no decorrer dessas próximas duas semanas. Então tem previsão de muito calor, mas a gente ainda chama a atenção para essa onda de calor mais expressiva, com temperaturas máximas que devem passar facilmente da casa dos 35 até dos 40 graus, em especial Rio Grande do Sul, ainda áreas de Santa Catarina, no interior do Paraná e olha só, dessa vez muita atenção, muito destaque, muito calor para áreas produtoras também de Mato Grosso do Sul. Ou seja, a chuva continua de forma mais irregular, principalmente nessa semana, até dia 25 de janeiro, e o calorão ganhando muito destaque. Então, altas temperaturas. E aí, depois, esse calorão dá uma trégua, mas a temperatura ainda segue elevada, comum para essa época do ano, comum do verão. E quando a gente olha ainda a temperatura, só para a gente destacar, de fato, que a expectativa é de uma temperatura acima do normal, uma temperatura, um calor fora do normal, no decorrer desses próximos dias, em boa parte do centro ou sul do Brasil, toda a região sul, São Paulo, pontos ainda do sul de Minas, e áreas também de Mato Grosso do Sul. Agora, de forma um pouquinho mais detalhada, a previsão para Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul, ainda pouca chuva, né? Temos alguns episódios, mas o volume é baixo. Uma chuva ainda irregular, uma chuva ainda com baixos acumulados. Em Chopecó, Santa Catarina, alguns episódios de chuva também, previsão aqui até o finalzinho de janeiro, 30 de janeiro, poucos episódios e poucos acumulados. Em Toledo, no Paraná, também pouca chuva prevista. E em Dourados, Mato Grosso do Sul, com os episódios, mas com baixos volumes. Semana que vem a gente volta com mais Previsão do Tempo.